Alô! Alô! Diga! Gostaria de falar com o Carlos? É ele? Carlos, rapaz, aqui é o Rumão, eu sou primo do Jorge, eu, ele, 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 não sei se você tá lembrado do, do Monza Azul. Ah, do Monza Azul, que fez um serviço aqui. Pronto, é porque ele até, eu acho que já ligou pra você, né? É porque é o seguinte, rapaz, eu comprei o Monza, ele, aí tá dando um problema esquentando direto, ó, Carlos. Mas aquele, ele trouxe aqui e foi feita uma limpeza do carburador, do, no, no, do radiador, e quem fez fui eu, ficou primeiro, o carro saiu daqui, botei pra funcionar, não esquentou de jeito nenhum. Rapaz, é porque, é, negócio é complicado, eu não sei se você, se você tá sabendo, né? Mas? Porque é o seguinte, é porque, tá esquentando direto, rapaz, aí fica... Rapaz, agora só se for o, 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 o mangote furado, ou então a simbolinha. Hum. Que, que, mas o, o radiador foi feito, tudo bom. Por que é que você não traz ele aqui pra gente dar uma olhada? Não, eu vou levar aí, é porque, rapaz, fica complicado que a gente manda fazer as coisas e tudo aí, fica mal feito, assim, né, mas... Não, mas o serviço foi bem feito, hein? Não, pô, eu vou levar aí, Carlos, pra ver como é que, que fica as coisas. Ele sempre levava esse carro dele, porque esse carro era dele, você sabe, né? Certo, ele trazia aqui sempre. Pronto, eu vou ver, porque ele me falou sobre você, eu digo, não, eu vou levar o carro lá, porque a pessoa... Aí quer dizer que você ajeitou o, o, o radiador, foi? Ah, ajeitei, ficou, quem limpou, quem fez, fez a limpeza fui eu. Não, então eu vou confiar mesmo, eu vou, porque às vezes o pessoal fica enrolando a gente, né, aí fica complicado. O, 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 você tinha um, eu acho que você não tá lembrado de mim, não, eu tinha... Você tinha oficina ali no São João de Tauape? Tinha, tinha, antes da, aqui eu, eu, eu era lá, lá em São João de Tauape. Ah, rapaz, eu tô me lembrado de você. É porque você não tá, você não tá se lembrando de mim, não. Eu tinha, eu tinha um, 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 um Lada. Ah, eu... Aí que dava um trabalho amuado, rapaz, aquele bicho aí eu, eu levei lá, você não é o, o, o... Eu tô me lembrando, rapaz, você, uma, uma bermuda, toda camisa de regata, né? É. Ah, rapaz, tu não é o, 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 o... Eu não sei, rapaz, também sim. É você mesmo? O quê? Você não é o Carlos Casca de Ferida? Rapaz, como é, rapaz? Não é o Casca de Ferida, não? Homem, você é beijo, rapaz, eu tô lhe atendendo direito aqui, você tá te chamando o apelido com os outros, rapaz? Casca de Ferida! Paria, rapaz, pariu, rapaz! Casca de Ferida? O quê, rapaz? Rapaz, onde é que você tá, que eu ia aí pra lhe matar, seu fila da... É, Casca de Ferida, rapaz, peraí, é só pra... Caraca de Ferida, é amante, seu bosta! É só pra ajeitar aqui o radiador, rapaz! Ora, mas eu tô lhe atendendo aqui direito, com maior boa vontade, você veio apelidar os outros, rapaz? Não, porque quando eu chegava lá, você tinha um, as pernas cheias de pereba, não era Casca de Ferida? A pereba tinha lá, 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 seu bosta! Eu tenho lá pereba, rapaz! Casca de Ferida, é porque ficar sujando os bancos, eu não vou mais levar aí não, o carro não, porque fica complicado, né? O quê, homo? Você com essas feridas, velho, aí suja o banco todinho, hein, rapaz, do carro! Fiz que isso, os feridos, o quê, homo? Eu tenho feridas só sob a cabeça das c******, seu bosta! Casca de Ferida, pai, eu vou mais tarde, eu levo aí então, porque eu... Traga, vem aqui, porque aí eu faço o serviço no carro e faço em você também! Casca de Ferida! Aí eu vou... Ah, tá bosta, seu Brasil! Ah, tá bosta! Consiga o Carlos! Alô, Carlos! Alô! Caiu aqui a ligação, Carlos! Caiu o quê, rapaz? E você me deu, porque você tá... Mas, rapaz, o que que tu tá querendo, rapaz? Não, rapaz, porque eu segui... Rapaz, tu, tu, só, tu tem medo, tu tem medo de morrer, não? Não, rapaz, sabe o que é? Porque essa cebolinha que cê tá dizendo do problema do carro... É aquela cebola roxa, é, que tem no supermercado... Que cebola roxa, rapaz? Casca de Ferida! Vai pra bosta, seu merda! Você é bicha, rapaz! Casca de Ferida! Homem, homem, me diga onde é que cê tá pra eu ir aí pra fazer o serviço... Aí cê vai ver a ferida que eu vou fazer em você! Rapaz, porque... Vou fazer a ferida do seu bucho, do seu suado! Seu fado, seu bosta! Casca de Ferida, é porque, rapaz, desse jeito, esse seu serviço não presta, não! Porque tá esquentando o dinheiro... Não presta o quê? Quem não presta é você, seu merda! Casca de Ferida! Vai tomar no c****, seu madrola! Seu telefonador pra cá, eu vou saber onde é que você tá, eu vou buscar lá onde cê tiver! Vou buscar onde cê tiver e vou lhe fazer um serviço bom pra cê ver! Que é bicha, rapaz! Eu vou aí! Deixa eu trabalhar aqui, rapaz! Eu vou aí, viu, Casca de Ferida! Pois venha! Venha pra eu fazer o serviço de você! Eu vou aí! Eu ajeito seu carro e ajeito você! Agora, ei, Casca de Ferida, agora não entra dentro do carro, não, porque tu tem essas feridas velhas na perna aí, fica sujeito! Eu tenho ferida na perna o quê? Venha aqui pra cê ver que eu vou fazer, cê lambe a perna aqui pra ver se tem ferida aqui, seu bosta! Eu vou levar aquele spray azul mata-bicheira pra botar aí, sabe? Mata-bicheira cê bota e dá naquele lugarzinho, cê é ferrado, né? Cê bota naquele lugarzinho! Casca de Ferida? Ah, Casca de Ferida o quê, filha da p****! Não, rapaz, porque a gente fica melando no banco, aí fica ruim, rapaz, pô, fica reclamando a Catinha de Ferida... Mela é sua bunda! Catinha de Ferida, rapaz! Mela é sua bunda, seu c***, seu bosta! Casca de Ferida? Vai, pá, merda, Casca de Ferida, o quê, seu bosta? Me respeita, que eu sou homem direito, sou homem de bem, trabalhador, não sou você não, seu bosta! Seu merda! Vem aqui, vem aqui, vem aqui pra eu resolver um negócio com você, vem aqui, que eu vou ajeitar seu carro bem direitinho! Eu vou enfiar seu carro no c*** pra sair na boca! Casca de Ferida! Casca de Ferida o quê, Bartola? Pôperos, Casca de Ferida! Vai, tá chamando aí de novo! Alô! 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 Casca de Ferida! Casca de Ferida! Mas rapaz, você de novo, seu fila da p***! É porque caiu aqui! Caiu o quê? Olha, você fique pra aí, pelo amor de Deus, ó, eu não descolhamei muito aqui, porque tinha duas mulheres que vieram buscar o carro dela que tava ajeitando. O senhor já varetau esse radiador? Eu varetau o seu c***, seu filho de rap**a! Casca de Ferida! Eu varetau o seu c***! E tem vareta, não deu as vareta todas, eu botei minha c***, seu c***! Seu, seu filho de rap**a! Você é besta, rapaz! Casca de Ferida! Casca de Ferida, eu levo você e sua família toda e seu filho da p***! Tchau! Alô! Casca de Ferida, eu tô só ligando pra dizer que eu não vou mais reitar o carro aí, não! Ah, põe você de novo! Rapaz, traga o carro aqui, pelo amor de Deus, eu não lhe cobro nem o custão, não! E eu? Traga essa porra desse carro aqui! Eu levo! Traga aqui, eu não vou lhe cobrar, não! Olha, eu faço o motor, eu faço o que você quiser dele! Agora, você vem lá com o carro! Não mande, não! Traga o carro! Venha você com o carro, que eu vou ajeitar seu carro e vou ajeitar você! Ah, eu vou fazer você cagar pela boca, seu merda! Se esquentar de novo esse radiador, eu vou mandar você beber a água, viu, Casca de Ferida? Ô, se eu vou, eu faço é você beber a água do radiador, que é entronimento do radiador do seu f***! Seu bosta! E o que é negócio que você vai? Pegadinha do muzão! O apelido é Casca de Ferida! Já tá tentando aí, vai tá chamando! Alô? Alô, é o senhor Carlos Alberto? É ele, quem é? Olha, aqui é da clínica SG! É que o senhor fez uns exames aqui e saiu o resultado do exame do senhor! Que exame do... de quê? Tá aqui o exame do senhor, deu umas taxas alteradas e o senhor tá com oxiúrus! Oxiúrus? Sim! É, é o quê? É a lombriga, é? O senhor tá com verme, o senhor tá dizendo aqui isso, sabe? O senhor tá, o senhor tá sentindo algum sintoma? Ah, eu tô sentindo uma coceirinha no c***! Ah, então é verme! O senhor vai vir aqui porque precisa o senhor, o doutor Rubens, analisar o senhor porque vai ter que fazer um toque, sabe? Um toque é onde? Um toque? No reto! Um toque? É no ânus! No ânus? No c***! Homem vai fazer esse toque na cara da c*** de pariu! Vai fazer esse toque no c*** de sua mãe, homem? Ai, que c*** é, homem! O apelido é casca de pedro! Podia que é da clínica de novo, que ele tem que vir! Mas ele tá chamando aí! Alô? Alô, é o senhor Carlos Alberto, por favor! Quem quer falar com ele? É aqui da clínica SG! Tá, só um minuto! Carlos Alberto? Quem é? Alô? Alô, o senhor Carlos Alberto? É? É que caiu a ligação aqui! O senhor tá com trauma de fazer o toque, é? Homem, vai pra c*** que o pariu, homem! E vai fazer o toque na cara do c*** de diabo! Não escuta! Ai, quem ganha é homem! Olha, é porque... Ei! Carlos Alberto? Alô? Senhor Carlos Alberto? É você de novo! Não escuta! Ai, sabe o que é? É porque tá dizendo aqui, Carlos Alberto, é... Que tá com um oxiúro e precisa fazer o toque! Ai o senhor... Prefere a... Você quer que eu faça o c*** no toque com minha c*** no seu c***? Quê? Não, sabe o que é? O senhor não é o Casca de Peido, né? O Casca de Peido é a c*** que o pariu! Fala da Flávia, se enreia, eu não ligo mais não, porra! Casca de Peido? É o Chico Fernandes, é o Venta de Surrela, é o apelido dele. Olha, tá chamando aí. Alô? Alô, eu gostaria de falar com o Chico Fernandes. Alô? Chico Fernandes? Alô? Alô, Chico Fernandes! Como é, velho? É Chico Fernandes! Chico Fernandes? Tudo bom? É, sim, diga. Tudo bom? Rapaz, aqui quem tá falando é Chagas. Tudo bem, né? Chaga! É, é o seguinte, rapaz, é porque eu tô sabendo uma coisa aí do Angelino. O Angelino que mora aí na rua do senhor. Angelino? Sim, rapaz, é porque eu tô sabendo um negócio, é muito chateado, sabe? Como é, velho? Eu tô sabendo um negócio aí, eu acho que o senhor não vai gostar, não. Como, velho? Eu posso dizer... Por quê, velho? Rapaz, é porque esse Angelino que mora aí na rua do senhor, ele tava dizendo uns escandelos sobre o senhor aí. Eu posso dizer? Dizer o quê, rapaz? Dizer o que é que ele disse do senhor pra mim. E eu tenho nada a ver com esse filho da p... Eu nem conheço esse cachorro, esse filho da p... Não, ele quer... Eu sei, eu digo... Eu digo... Pode dizer o que é que o senhor quer. Não, rapaz, eu queria dizer porque ele tá inventando umas doidiças, sabe? É, tá doidiça. Aí tá dizendo com o senhor não sei o quê, não sei o quê, aí ele... Assim fica dizendo não sei o quê lá, não sei o quê lá, sabe? Mas respeito pro senhor. Diga o que é que ele quer dizer. Diga aí, fale o que é que o senhor quer e... Não, é porque ele... Diga o que é que o senhor quer. Ele veio dizer pra mim, seu Chico Fernandes, que o senhor assim ficou... Não sei o quê, não sei o quê, pra cima dele, sabe? Seu quê? Seu quê? Eu quero saber o que é seu quê. Eu não sei não. Seu quê... Não, é porque... Ele disse assim... Não, rapaz, porque... É? Ele disse... Não porque esse Chico Fernandes... É não sei o quê lá, não sei o quê lá... E começou a se pabular, sabe? É. Aí ele disse... Não, porque uma vez nós saímos, mas não sei o quê, não sei o quê. Eu não sei o quê. Eu nunca saí com esse condenado, esse filha da p***. Aí ele disse que o senhor não sei o quê, não sei o quê. Rapaz, eu vou te falar a verdade. Esse cabra tá com feescura. Com putaria. Foi, eu achei também, seu Chico Fernandes. Eu achei, porque... Como é que a pessoa chega pra mim? Eu nem conheço. Tem um... Assim, cabimento pro senhor, pra ele tá dizendo não sei o quê, não sei o quê sobre o senhor. Diga o que é que ele quer. Diga o senhor e ele, o que é que o senhor quer. Que eu não conheço nem o senhor. Será que não... Não. É o senhor. Ele... Diga o que é. Eu não lhe conheço. Eu digo mesmo. Diga, pode dizer. Rapaz, pode dizer essa porra aí. É um... Rapaz, acho que eu não vou dizer não, porque o senhor pode... Pode dizer, diga. Tá com medo de dizer? Não, porque eu posso dizer que o senhor... Parece que você tá com medo. Ele parece que... O senhor pode dizer, você diz. Pô, eu vou dizer. Diga. Ele disse pra mim que o senhor tá com não sei o quê, não sei o quê, aí... É. Tá entendendo, né? Eu entendi. Diga o que é o que o senhor quer. Não, aí ele disse... Putaria você e ele, né? Não, aí ele disse... Não, aí ele disse... Ele diz... Ele tá aí, seu vizinho, né? Não, aí ele disse, ele disse assim, ele disse, rapaz, esse seu filho... Tá, agora é o seguinte, é porque ele tá meio assim... Tá uma caceta, aí até eu não quero saber de conversa, não. Diga o que é que você quer. Diga, para aí, que eu já tô me irritando. Não, ele disse assim... Tá ficando puto. Ele disse, não sei o quê lá, não sei o quê lá, que o senhor... Eu quero saber o quê lá, rapaz... É o quê lá é uma caceta, rapaz. Vai tomar no c... Por ele, os dois, vai. Seu Chico Fernandes... O que é, rapaz? Aí sabe o que foi que ele teve? Ele se atreveu a dizer, sabe o quê do senhor? Diga. Diga, se disser merda e se disser coisa que eu não gosto, eu mando esse p... Você, ele, os dois, vai. Que pariu. Pera aí, não, tem, tem, calma, é porque ele disse que o senhor... Calma, não. Não tem calma, não, porque vocês dois devem estar com safadeiros aí, com putaria comigo. Não, ele disse, eu vou dizer... Eu tô falando, eu tô falando... Não, eu tô falando... Eu nem conheço, nem conheço esse outro puto. Não, sabe o quê? Eu não quero saber de conversa, não. Diga, com a merda que o senhor quer. Ele chamou o senhor sabe de quê? Ele chamou o senhor de vento de suvela. E por quê você... Como é, mãe? Ele chamou o senhor de vento de suvela. O senhor de suvela é a p... Que pariu. O diabo que carrega ele pro inferno... Vai tomar no c... Você e ele, que são dois... Fala vocês dois, dois frescos. É, senhor vento de suvela, tem calma. Calma uma caceta, menino. É, senhor vento de suvela, tem a calma que eu vou organizar aqui. Vai tomar no c... Você e ele, rapaz. Esse c... Não, eu acho que eu acalmo ele aqui, eu acalmo. Você e ele, tomando... Tomar no c... Vá, p... Que pariu. Você tem pato com o cão satanás, a besta, a vocês. Ei, que acalma, o senhor vento de suvela. O vento de suvela é um c... O vento de suvela é uma caceta. Vai tomar no c... Você e ele. Ai, bem que ele disse... Eu vou desligar essa porra. Bem que... Eu vou desligar, porque você tá com putaria, rapaz. Você tá com focura. Bem que ele disse que o senhor não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê mais dele. Você é cheio de pescoço, você e ele. Oi. Senhor vento de suvela, peraí, peraí. Eu não tenho respeito da polícia. Se eu... Eu passei... Você e polícia e tudo, rapaz. Agora, eu tenho uma coisa. Que eu souber quem é dos dois. Qualquer um dos dois que eu souber com esse filho da p... Eu saber que é meu vizinho. Quem foi esse filho da p... Eu vou... Eu... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar uma facada no filho da p... Desse. Ei. Tem calma, tem calma. Ei, seu vento de suvela, tem calma. Eu vou te ligar essa porra. Eu vou te ligar. Eu vou te ligar. É o Chico Fernando, apelido é vento de suvela. Vai estar chamando de novo. Alô. Alô. E? Ei, caiu a ligação, seu vento de suvela. Ei, rapaz. Tá debochando em mim? Tá brincando, né? Ei. Eu tenho o que fazer, rapaz. Eu tenho o que fazer. Eu não tô pra estar maladrando, não. Eu não sou malandro feito vocês, não. Ei, sabe o que é que ele disse, seu vento de suvela? Ele disse pro senhor... Esse senhor é uma p... Que pariu. Mas esse mano vocês vão tomar no c... Vão, rapaz. Vão procurar uma p... Pra sentar em cima, meu. Ocha. Seu vento de suvela, ele disse pro senhor... Vai tomar no c... Você, ele vai a p... Que pariu todos dois, rapaz. Olha. Vocês. Vocês têm parte com o cão. Pra estar perreendo a pessoa. Ele disse... Ele disse pro senhor... Ah, sargodê. Quem usa sargodê... É a p... Que pariu. Ou senão esse cabra safado. Esse puto que tá... Esse é o g... Só ele tá aqui do meu lado. O Angelino tá dizendo que viu o senhor na praia de Timon. Como é, rapaz? Ele disse que viu o senhor de bequine na praia em Timon. Quem tá no Timon era a mãe dele. A p... Que pariu ele. Aquele fresco. Ou senão ele, mas a mulher dele. Aquela p... Pô, eu disse a ele. Eu disse, eu disse, Angelino, rapaz. O senhor venta de suvela não usa Timon, não. Venta de suvela é uma caceta, um c... Rapaz. Venta de suvela é uma caceta. Vai te f... Rapaz. Ele, tu e ele. Poxa. Vai tomar no c... Vocês dois com esse nome, rapaz. Eu tenho apelido. Eu sei algum ladrão de galinha pra ser apelido, rapaz. Apelido quem tem ladrão. Ei, venta de suvela. Pô, eu vou fazer o seguinte... Venta de suvela é uma caceta. Vai te f... Rapaz. Oxa. Eu já mandei, rapaz. Já tu mandei uma vez, cinquenta vezes. Você... Vocês dois quer brincar comigo, né, rapaz. Eu não sou... Eu sou o cara de responsabilidade, rapaz. Eu sou o cara velho. Você deve me respeitar. Eu sou o mais velho que o senhor. O senhor respeita a polícia, viu? Você pode ser o cão. Você pode ser o satanás de rabo. Você pode ser. Você pode ser do inferno, na casa do dia. Você pode ser. Mas você deve me respeitar. Por quanto eu lhe respeito. Venta de suvela, rapaz. Eu vou desligar com o senhor. Tá muito alterado. Eu vou... Quem vai desligar essa merda sou eu. Eu não quero que ligue não pra mim, não. Que você tá me irritando. Sabe que tá me irritando. Se eu soubesse agora mesmo, eu ia... Meter a... Um vassourão no c... De você. Puxar o... Deixar o vassourão dentro. Puxar só o cabo. Venta de suvela! Como é? Venta de suvela! Vai tomar no c... Rapaz. Vai tomar no c... Vai. Vai se... Vai, rapaz. Não ligue mais pra mim. Vem. 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 É o Furunco. Vai tá chamando aí. Oficina São Jorge. Boa tarde. É, boa tarde. Jorge? Um momentozinho. Jorge! Telefone pra você. Alô. Alô, Jorge? É ele. Rapaz, tudo bom? Quem é? Hein? Quem é que tá falando? É Petrônio. Eu sou filho de Zé Velo. Rapaz, é você de novo, rapaz. Rapaz, porque eu liguei daquela vez. Você disse que não dá pra botar os bancos. Eu achei os bancos originais do Fito 147. Mas, rapaz, é você de novo, é? Ei, dá pra botar? Dá, Jorge, o banco. Dá. Dá pra botar no seu c... Ei, peraí, rapaz. Eu pego para-choque. Fiquei todo aqui no seu c... Ei, Furunco. Furunco, Furunco tá no c... Da tua mãe, filha da p... Furunco? Mas, Furunco, você, rapaz, fica ligando pra casa. Eu já tenho mais o que fazer, rapaz. Ei, Furunco, aí fica difícil, porque pelo menos faça aí um meno. Eu faço um meno. Mas é o seu negócio fazer um meno. Seu filha da p... Aonde? Aonde acaba safado, vai não ter o que fazer. A gente tá aqui ocupado, fica ligando pra gente. Não, rapaz, foi o primo do bajoca, o Zé Bicudo, que deu seu telefone. Aí eu liguei. Cê fica me tratando com ignorância, Furunco. Ih, Furunco. O Furunco tá no c... Da tua mãe, filha da p... Ei, Furunco. Furunco, rapaz, é meu c... E não ligo mais pro c... Desse telefone, não, seu porra. É o Jorge. O apelido dele é Furunco. Aí, tá chamando aí. Oficina, seu Jorge, boa tarde. Ei, Furunco, a ligação caiu aqui, hein? Furunco, a ligação caiu o quê, seu filha da p... Furunco tá no c... Da tua mãe, seu conno safado. Ei, peraí, Furunco, a ligação caiu, rapaz. Caiu foi minha p... Em tua cabeça, seu porra. Ei, rapaz, não dá pra conversar, não, viu, Furunco? É mesmo, não. O cara é safado da sua marca, não dá pra conversar mesmo, não. Aí é difícil. É difícil mesmo. Pô, capítulo, onde eu pra te pegar? Eu só quero saber onde é que você bora, que eu quero te pegar em casa. Rapaz, eu sou filho do Zé Vela, rapaz. Tem consideração? Zé, 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 Zé é um c... Dos meus. Rapaz, pelo menos tem consideração, papai? Rapaz, você é filho do c... Mas eu sei quem é seu pai, rapaz. Rapaz, nós somos primo. Primo é um c... Será que eu tenho um primo cachorro de sua mãe, igual a você? Rapaz, respeita, é por isso que eu digo, ninguém pode confiar em família, não. Precisa de uma coisa aí, não tem. É mesmo, tem família mais cachorro do que o outro, sabe? Ei, Furunco, peraí, rapaz. Furunco é um c... Da mãe, filha da p... Ah, rapaz, não tem condição de conversar com você, não. Tem mesmo, não. Cabe a safada da sua vitória, não tem mesmo, não. Ei, Furunco, rapaz, a gente, meu carro, deixa eu ser um mecânico, velho, fuleira. Vai tomar no c... Seu porra. Pegadinha do musão. Ela ia pegar uma porra porque eu tô falando mal dos conterrântes dela. Vamos ligar agora aqui, é a Silvana. Tem um restaurante, disse que ela é bruta. Olha, tá chamando aí. Alô. Alô. Quer falar com quem? Dona Silvana. É. Oi, Dona Silvana, tudo bem? Tudo bem. É Arlindo. Arlindo? A senhora tem três minutinhos aí, é sobre um pessoal que tá vindo do interior, eu queria almoçar aí. Tá certo. Olha, eu posso dizer? Diga. É o seguinte, o pessoal tá vindo, eu queria ver se eu ia por aí, qual é o melhor dia pra eles irem, eles estão vindo do interior, é um vereador lá, aquele Maurício, eles me contactaram e vão passar aqui fazer um piquenique, vão pra praia e depois querem almoçar. É um grupo de 40 pessoas, tá certo? E a gente queria saber qual era o melhor dia pra ir por aí, porque é muito lotado, né? É, graças a Deus é lotado. Ainda é ir nos condenados, é? É, sim. Não, 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 é não. Ah, não, não? É aqui na rua Linspetite, Linspetite, em frente a... A Unimed? A Unimed, é. Ah, eu sei onde é. Eu sei onde é. Vai sair de lá, já. Pronto, o Ronald tá aqui. Aí, esse pessoal do interior, não sabe, Silvana? Eu queria ver, assim, 40 pessoas, que o vereador, ele queria logo acertar antes. Sim. Como é que ficaria, quanto assim, por cabeça? Oxe, por cabeça e é boia? Não, por cada pessoa. Ah, sim. Galinha e boia aqui. Não, tô dizendo assim, porque no interior a gente diz assim, né? Porque, assim, quantas pessoas, vai depender do prato, né? Sim. Não, aí você, veja bem, a gente cobra os 10 cento, e os tratinhos que você fizer o pedido, aí a gente vê aí. Qual é a melhor hora pra eu passar aí pra eu conversar com a senhora? Olha, eu tô aqui o dia todo, a não ser na quinta-feira. Quinta-feira eu vou pra Seasa, na sexta-feira eu também tô aqui, direto. Ó, eu quero ir logo aí pra ver se eu acertava com a senhora, pelo seguinte, o pessoal tá vindo do interior e a gente tenta acalmar e tudo, mas é um, assim, um pessoal que nunca veio, vão fazer piquenique, vão almoçar e tudo, aí é um pessoal que não tem muita educação, né? Não tem... Tem, sim, tem muita... Mas tem gente, muita gente do interior que é educado, moço, que é isso. Não, é porque esse pessoal é lá da Engazeira, aí não tem... Da Engazeira? Hum... Quem disse que o povo da Engazeira não tem educação? Ah, se... Não, eles são lá, é de um sítio que tem lá. É que o pessoal é um safado. É o pessoal, o pessoal é meio... Eu tenho medo dele avacalhar e banho da senhora, porque o pessoal não tem educação não, não sabe? Olha, filho de rap... Hein? Tu não vem com frescura dizendo que o povo de afogado não tem... Mas olha, meu, é um fresco safado. A senhora... Vem aí, vem aí, quem é? Alô? Oi? A senhora é do... É porque eles são lá do sítio Paulete, a senhora é de lá também, é? Dos Paulete... Ah, por isso que pedi pra indicar a senhora aí, né? Que coisa de lulinha. Oi? Oi. Não, mas não tem interesse, a senhora é de lá, é? Sou. Não, não tem interesse não. Eu nasci em Afogado da Engazeira, a minha família aqui é da Engazeira, mas olha... Não, mas a senhora não é do sítio Paulete não, não? A p*** que lhe pariu. Não, então não tem interesse não. Quem é do Paulete é a p*** que lhe pariu. Não, não tem interesse não, não tem não, porque o pessoal é muito mais educado, o pessoal assim... A gente viu lá a canalha do ônibus todinho, quando a gente trouxe, não tem interesse não. Como é a história, rapaz? Eles, eles... O pessoal... Desculpe dizer, mas o pessoal cagou dentro do ônibus. Hein? Me desculpe dizer, mas o pessoal cagou dentro do ônibus. Então deve ter sido a rap*** da sua mãe, porque o pessoal da Engazeira não faz isso não. O pessoal feio da Engazeira, o pessoal do sítio que tá vindo, aí eu não tenho interesse não, viu? A senhora me desculpe. Foi a p*** que lhe pariu, que cagou dentro do ônibus, viu, seu freio? Ó, e cuidado, porque senão eles vão acabar o banheiro da senhora. Mas, ó, é mesmo. Mas os nojentos que vêm aqui, com certeza deve ser seu irmão, seu pai, que vem e faz cocô dentro do banheiro. Não estão no banheiro. E a senhora, eles vão... Diga a senhora, porque eu sei. O pessoal do sítio de Paulete, ali na Engazeira, eles são... É um pessoal que, assim, não gosta nem de se assiar, né? Mas, ó, é mesmo, mas isso não existe não, viu? A senhora de lá, é... Ó, é por isso que eu não queria nem dizer, mas vou dizer. Uma vez eu fui tomar aí um caldo de bode, ó, que tava pura bosta. O quê, menino? Menino, quem faz o caldinho de bode sou eu, cachorro da molecha. Desgraçado. Ó, infeliz das costas roucas. Miserável. Vê só, deixa eu dizer uma coisa... Ó, é por isso que tava pura bosta. O bode, eu sei que eu não quis dizer, senhora, mas agora que eu sou com a senhora do sítio de Paulete, na Engazeira, eu vou logo abrir o jogo, né? Que eu não sou descondenado, eu não sei de... Dos Paulete, isso é coisa de luninha. Eu não sou descondenado. Bem que eu desconfiei que a senhora é da Engazeira, porque o pessoal não tem, assim, costume de se assiar, né? Na Engazeira. Que marroia, que fresco. E outra coisa, esse bode, é bode mesmo ou é cachorro? Claro que é bode. Não é cachorro, não? Cachorro, o cachorro é estu, nojento. Cachorro, é a p*** que te pariu, viu, se... O fresco do teu pai é que é cachorro, e a tua mãe é uma cachorro, uma cadela safada. Não, aí fica difícil, viu, dona Silvana, porque... É, fica difícil mesmo. Eu não sei porque é que eu estou te escutando, fresco. Vai te f***, puto. Como é, homem? Pai, quando eu disse que o bode dela estava pura bosta, eu... Estou ligado de novo aqui. Se ela atender, menino, pensa em uma mulher para pegar. Oi, está chamando aí. Está queimando uma linha. Depois... Fica dizendo que o bode daqui era merda pura, rapaz. Alô? Alô, dona Silvana? Olha, esse infeliz de novo. Caiu aqui a ligação. O quê? Caiu a ligação. Caiu um p***. Foi eu que desliguei, seu fresco. Olha, não disse que o bode... Caiu uma p*** de noite teu p***. Vixe puto, safado. Não disse... Vai te f***, puta porra. Não disse que o bode... Rapaz, é p***, p***. Vai estar chamando aí. Alô? Alô, Silvana? Eita, infeliz das costas oca. Miserável. Fio da peste. Oi. Fico da cara de b***. Frango da orelha lascada. Deixa eu... Vai arrascar os cabelos do c***. Puto. Ai, assim... Fresco, safado. Por isso que eu... Por que tu não tinha romba para casa de c*** de frango? Por isso que eu... Nojento. Que esse p*** da Engazeira é mais educado. Está vendo? A senhora... Ai, está vendo, Lulinha. É ligando de novo, Lulinha. A senhora é mal educada. É o quê? A senhora é mal educada. Esse povo da Engazeira é mal educado. Sou mal educada, sim. Sou mal educada. É você que ainda fica ligando para cá, seu fresco. Olha, se eu souber que a senhora botou... Por isso... Olha, eu não vou nem dizer. Eu digo... Botei o quê? Eu botei o quê? Uma romba no teu c***. Eu não tenho, não, fresco. Não, não é por causa disso, não. Porque a gente vai comer aí uma coisa de tudo, o pessoal fica com a caatinga de cocô. Mais do mundo, né? Mas não é mesmo? Que fresco, safado. Dizendo que todo meu tiragosto é... Oxe, vai te f***, vai te tomar nesse teu c*** de cagar. Vai sentar numa trouxeira de c*** infeliz. Escute, escute. Oi. É por isso que eu digo... Eu já soube já, o menino vai me dizer aqui que a senhora... Tu tá se mijando já, né? A senhora é da Engazeira. A senhora é dos pauletes, por isso que eu digo. Esse povo é mal educado. É, né? E nem me diga que a senhora é filha do velho, Josinho. Pensa que não vai pôr de... Ei, que infeliz. Olha, falou até de papai. Vai de f***, puto, não fala no meu pai não, imundo Respeita a polícia, rapaz Meu pai era um homem nojento, sou ceboso Respeita a polícia Vai tomar no c***, vai sentar numa trouxeira de p***, puto safado Deixa comigo, rapaz, deixa com o véio aqui Eu sei, a Rodiana aqui É o Merdeiro, já tá ligando aí Nossa, os vinte e três mucetos do nosso plantel, já tá ligando É o papado de porco, vamos ver se ele pega a aço É cargueiro agora Aí, tá chamando Pô, já Alô Alô Pode falar Por que tá cortando? É quem fala? Oi Quem tá falando? Quer falar com quem? É Medeiros, né? É, é ele mesmo Ô, Medeiros, tudo bom? Tudo bom O que tá falando? É o Tacísio Tacísio? De onde? Não, aqui do Pino, é porque eu recebi o seu telefone, um amigo meu me deu É sobre uma reforma do apartamento, sabe? Certo Aí eu tava querendo fazer uma reforma aqui, Medeiros Você já, como tem experiência nisso, era colocar três guarda-roupa embutido, né? É É, armário, os armários com gaveto, armário pra cozinha E um bar na sala Sim Aí eu queria conversar com você, se você pudesse vir aqui, eu ia ir pra gente Eu tava querendo começar ainda agora, dia 30, essa reforma aqui em casa Ó, eu trabalho só com madeira de lei, madeira boa, de qualidade, viu? Não, eu sei, eu tô sabendo, né? Cerejeiro, né? É, exatamente, só coisa boa, de qualidade, viu? Não, eu sei, eu sei, o... Eu não gosto de botar emprego pra fazer, não, pra não fazer besteira Não, o Marquinho, o Marquinho me indicou, que disse que já fez serviço com você Diz que é tudo primeira mesmo É, eu já fiz pra ele, isso aí, só quem faz são esses móveis, viu? Não, não, com certeza Não, com certeza, aí era, era... Tem mais ou menos, assim, quanto é que ficaria esses três guarda-roupas embutidos Armário com gaveto, armário pra cozinha e um bar na sala Ó, isso aí só fazendo pessoalmente com você Você vem aqui na minha residência, a gente trata esse assunto Pronto Tá certo assim? Pronto, rapaz, pô, isso pra madeira, eu vou fazer assim, aí, eu vou fazer o seguinte Eu vou por aí, eu vou por aí, e quando, e quando... Eu acho que eu vou segunda-feira à tarde, assim, umas quatro horas Tá marcado pra quarta, pra segunda? Sim Segunda-feira? Sim, segunda-feira Que horas você vem? Eu vou de duas horas da tarde Duas horas tá bom pra mim Viu, pô, meu... Rapaz, e... Foi até o Chico que me deu seu telefone Eu sei quem é, Chico Você fez o do Marco, fez o do pessoal todinho lá da caixa, né? Eu sou conhecido, rapaz, eu sou conhecido Não sei, é por isso que eu tô lhe ligando Aí, eu até lhe conheci, mas não sabia nem que era você, rapaz Medeiro, ó Que eu lhe conhecia como papado de porco Homem, homem, você tá pi... Oi, seu filho da p*** Você pare com essa frescura Quem foi esse filha da p*** que deu meu telefone a você? Ei, peraí, peraí, papado de porco, peraí, rapaz Rapaz, rapaz, eu tô trabalhando, rapaz Não, rapaz, sabe o que é? Porque o Chico não fugiu com tua mulher, não foi o... Ô homem, seu filho de rapaz, se eu pegar você Eu vou dar uma facada tão grande do seu bucho Que você vai ver, eu vou me esconder dentro da sua barriga, miserável Ei, papado de porco Papado de porco? Ô, seu filho da p***, homem, pare com isso, homem Não, porque eu tô ligando aí, porque eu lhe conhecia como papado de porco Ô, você tá me deixando é nervoso, seu porra Eu não quero mais saber de merda, minha, não Vou desligar essa merda, tá ouvindo? Ei, papado de porco? Para, fila da p***, seu porra Eu vou pegar você, viu, seu merda Seu filho de uma p***, cara safado Eu sou amigo... Me deixe em paz, eu tô trabalhando, rapaz Eu sou amigo do Marco Eu tô trabalhando, homem Eu sou amigo... Fale com isso Eu sou amigo do... Vai tomar no p***, seu merda Eu sou... Eu sou amigo do Marco, rapaz Vou desligar essa merda, seu porra Papado de porco? Vai, a menina já tá aí... Coisando no buraco do telefone Vai, tá chamando, tá chamando Papada, caiu aqui a ligação Não, rapaz, é porque o Chico fugiu com a mulher E ele disse... O Chico... O Chico... O Chico... O Chico... O Chico... O Chico... E tá essa zoada aqui dentro, tá me irritando, seu porra Papado de porco? Eu mesmo sei pegar a... Papada de porco... Vai, tá chamando aí Ô... Ei, papada, tudo bom? Sou com a ligação, rapaz Papada é o f*** da sua mãe, seu porra Me deixa em paz, seu miserável Respeite a polícia, rapaz Polícia porra nenhuma Você é polícia Se você fosse polícia Você não fazia um negócio desse, porra Papada... Me deixa em paz Ei, papada de porco Papada de porco é a f*** da tua mãe, miserável Cabra safado É o que você é, miserável E me deixa em paz, pelo amor de Deus, homem Papada? Papada... Ô, meu filho da tua f*** Ordem de graça, eu peço Pega a dinha do mozão É o Antônio Francisco, o apelido dele é Pato Rouco A gente já ligou pra ele Vou começar logo dizendo que a gente é primo Que aí o cara pega logo o ar Pode tá chamando aí Alô Alô Sim Doutor Francisco Oi É teu primo, macho Que primo? É o filho de Chico da Bato Aqui do... Alô Ô, me vá pra uma porra, rapaz Ó, é daquele dia que você ligou pra mim pra cá Eu já fui, ó Eu já fui Eu já fui no Orois Eu já fui na Vaz Alegue E eu já descobri que eu não tenho Um prefiro de água deixeito não, rapaz Eu não tenho nenhum Não é você não é primeiro não Então Francisco, rapaz, porque eu tava Naquele dia que você disse até que Tinha ficado assim com a voz assim Porque eu tinha chupado um caju quente, não foi? Foi, mas você tá com um putarinho Não, rapaz Porque o pessoal tava pensando que era outra coisa Tu tinha chupado Foi, sabe o que eu chupei? Hã? Os p**** Os peitinhos Da tua mãe Não Eles peitam o rei Não, eu pensei que era um maturi Porque aqueles maturis verdes Aquilo é a praga, rapaz Coisar as amíngolas Ei, Antônio Francisco Sabe o que é agora sem frescura, macho Oi, tu tá no cinto, hein? Oi, fale sério, viu? Fale sério Que eu já botei um grampo aqui E eu vou descobrir quem é você, viu? Eu tô impossível Eu tô impossível agora Eu só não lhe pego agora Porque eu tô no caminho Eu tô impossível Não, sabe o que é? Eu falei até aí Com Paulinho Com Pedro Pedro Boçal, pessoal Aí disse tudo que sai no jipe Ele disse aqueles corno mesmo Que tão com putarinho Eu vou descobrir quem é Não, ele disse tudo que sai no jipe Que é impossível Oi, sabe o que é? Agora sem frescura Eu comprei agora aqui Um parque O parque São José, sabe? E daí? O que é que eu tenho a ver com isso? Não, porque eu me lembrei de você Pra ver se você podia ser o locutor da Roda Gigante Ficar naquelas difusoras Porque sua voz é diferente, sabe? Aí... Homem, eu não tenho... Como é, rapaz? Não, eu queria... Anuncia aí uma música assim de Diana Pra ver se dá certo Como se estivesse no parque na Roda Gigante Rapaz, eu não tenho voz pra porra de locutor, não, rapaz Eu tenho voz Eu não tenho voz pra isso, não Eu tenho voz pra ch... A bundinha da tua nega A bundinha da tua nega A bundinha da tua mãe A bundinha da tua mulher, seu porra Não, teu francisco Eu queria lhe dar... Você é um cachorro, rapaz Você é um cachorro Você, sua mãe deve ser assim Uma réa, uma torta réa Com uns p***s remoles Cheio de bacunha atrás Não, rapaz Sabe que eu queria ver essa tua voz pra gente Faça um... Só lhe dar um microfone Antônio Francisco Você faz o teste Eu enfio no seu r***o É onde eu enfio É no seu r***o O microfone Agora eu vou descobrir quem é você, viu? Eu vou descobrir Eu sou lá... Eu sou lá no Horóis Que você já andou fazendo isso com o Cabo lá também E ele tá atrás de você Nós, nós vamos lhe pegar, né? Não, teu francisco Sabe que é porque eu tô... É... O que foi que tu chupou mesmo, teu francisco? Tu ficou assim, rouco Tu não era assim, macho? Eu, eu, eu chupei Vamos dizer o que é que eu chupei? Foi o quê? A b**** da sua mãe Que tá aí quente Ela tá aí sentada Numa calçada quente E eu cheguei lá B**** Traguei a b**** Por isso que eu fiquei desse jeito Seu corno Respeite mamãe, rapaz Você fica chupando na língua daquele... Eu não respeito a sua mãe também Eu não respeito a sua mãe Da sua irmã De todo mundo Da sua cara Seu porra Não, porque o pessoal disse Você chupou na língua daquele viado Aquele... Aquele Chico Pedro Boção O m**** do seu pai Despeite no m**** do seu pai Que eu chupei A bunda dele É porque eu me lembro, rapaz Quando a gente ia tomar banho de açúcar Tu ficava com um negócio mais ciço Tá, eu se reunindo pra comer Seu porra Eu não tá rindo Que eu nunca lhe ri na minha vida Você é meu primo, rapaz Tu, você é um cachorro, rapaz Você é meu primo, Antônio Primo, eu tenho primo dessa qualidade, rapaz Me respeite, seu fuleira Oh, eu queria lhe pegar Eu ainda vou lhe pegar Eu vou dar uma facada do seu bus Eu vou dar 32 facadas do seu bus Seu fim do égua Eu vou arreçar Eu vou botar pelas Suas tripas, seu porra Não, Antônio Francisco É porque eu queria fazer Só um teste aí com tu Pra ver o negócio do parque Se tu dá, vou pra locutor, sabe? Eu c**** com você Vai em cima da roda gigante Que aí É onde eu posso fazer um teste com você Lá em cima Pra ressever aquele direitinho Pra comer Seu porra Em cima da roda gigante Pô, assim não dá certo não, Antônio Tu fica assim botando boneco Não tem, tem Você é fuleiragem, o cabanho Boneco é porra, rapaz É porque eu não Rapaz É porque eu não tô com o aparelho aqui Que eu vou descobrir que é tu, filho do égua Eu tô sabendo Tu ligou pra outra casa Pro amigo meu Eu tô sabendo Eu estive lá no Horóis Eu andei rastigando tu, filho do égua Eu andei rastigando Agora eu vou te pegar, cor Eu vou te pegar Não, Antônio Francisco Pois é, eu vou fazer o seguinte Daqui um pedacinho Eu ligo Pra ver se Se tu aceita aí Sabe? Amor, rapaz Não ligo mais não Esqueça esse nome, rapaz Porque se você ligar Eu vou descobrir Agora eu vou fazer uma apresentada com tu Que tu nem imagina, porra Tu nem imagina Eu vou dar uma facada no teu De rasgar até a boca Até a boca E vai te lascar Rafa a boca De pariu, seu porra Tô, hein? Obrigado Vai estar chamando aí Amor Alô, Antônio Francisco O que é, rapaz? É tu de novo, velho Não, rapaz Sabe o que é? O Cicim me ligou agora Aí disse que... O Cicim, rapaz Lá do Rochedo Que porra de Cicim O que é que tu quer agora? Não, ele disse que você Teve um caso com ele, não foi? Eu deixei comido o c*** dele Não, sabe o que... Ele até te acuprimiu mesmo, não Ele disse o seguinte Que um dia foi na barragem E tudo E foi ele que lhe apelidou Ele chamava de Pato Roco, não era? Pato Roco É a p*** que lhe pariu o seu corno Pato Roco Pato Roco É a p*** que lhe pariu Vai tomar no c*** O seu corno Filho de c*** É V*** Savado dos peitos Moro da b*** Grande do c*** Pato Roco Pegadinha do Muzão É o mestre aqui Apelidimbo Apelido Vai estar chamando aí Alô Alô Vida É, mestre Kim Oi Boa tarde, rapaz Tudo bem? Boa tarde Peraí, salute aqui Peraí, peraí, peraí Alô Ei, mestre Kim Desculpa Tá ligando aí pra sua residência É porque Eu tinha que ligar, sabe? Ah, tá bom Quem é? Eu sou o Roberto Eu sou o irmão da Chaguinha Que sempre conserta o carro aí com o senhor Ah, Roberto Tudo bom Como é que tá o carro da Chaguinha? Tá bom? Tá, ela disse que ficou bom Depois do ajuste que você deu lá e tudo Aí Pois era Era só o eixo mesmo, tá? Foi Ei, você Você tá doente, hein? A gente tá falando baixo Não, macho A mãe, rapaz Hein? A mãe Sua mãe Sua mãe? A mãe não aguentou, não Sua mãe morreu? Não Não diga isso, não Rapaz Por Dom Pedro Por Dom Pedro Faça isso, não A mãe não aguentou Nós fomos ver A marcha ontem Ontem não foi o dia da independência Sim, você foi pro desfile Sete de setembro, né? A semana da pátria Mas eu tô todo ano Tem trinta e três anos Eu vou com mãe Pra gente ver O exército O currinho daquele povo Toda aeronáutica A cavalaria da aeronáutica Os coisas todas Eu levo mãe Mas mãe Ontem não aguentou, não Mas quando Foi mesmo, foi Quando viu o tenente O tenente Zaire Aquele coisa todo lá Aí a mãe não aguentou Desde ontem aqui Mas que o Rapaz Rapaz Não aguentou Tá um grande Aquele negócio Tão bonito A mãe não aguentou, não Rapaz Tá aqui Foi É, então Eu não falo baixo Rapaz, eu só liguei Pra dizer um negócio Fala mais baixo Também Que ela tá ouvindo Até aqui no telefone Não, ele sabe o que é Mas é o seguinte Mas que é Eu liguei pra dizer um negócio Agora eu não sei Se você tá sabendo Rapaz, eu Eu sei Eu tô sabendo Rapaz, eu tô sabendo Que a mãe tá meio ruim Eu queria até agradecer A você Não, mas não é isso não Vocês estão ligando aqui Dando essa Mas não é isso não Mas que Eu posso dizer A chaguinha piorou Não, eu digo Diga Não é porque Era um negócio da chaguinha Eu Você não tá sabendo não, né Não, não tô não O que foi O resultado dos exames Não, foi o seguinte Ela foi fazer os exames Aí Rapaz Eu não sei se eu digo Agora 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 vai ter que dizer Mas Não, sabe que eu sei Eu liguei porque Eu sou muito amigo dela E ela Agora tu de bem baixinho Eu sei Ela pediu até pra lhe avisar Sabe Até pelo amor de Deus O que foi Me diga Me diga logo Rapaz É porque Não esconda de mim nada Não Eu sei Mas Eu sei Vamos lá Que vocês tem tudo Ela gosta muito De a senhora Sua mãe Porque Eu digo mesmo Diga 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 logo Não me põe não Não me põe Não, ela disse o seguinte Ela disse Rapaz Acho que eu não vou dizer não Porque Agora Agora vai dizer Não Agora vai dizer Que se tiver algum problema Com mãe Você sabe que eu só tenho Na minha vida mãe, né Não, eu sei Rapaz Olha, eu vou dizer Eu vou dizer uma coisa Diga Não, eu sei Eu vou dizer Rapaz Olha, porque ela tava perguntando Faz quanto tempo já Que vocês Têm essa amizade e tudo, né Um bocado de tempo, né É Então eu vou dizer Rapaz Ela pediu assim Rapaz Liga pro mestre Tiquinho Porque Eu fiz os exames Ele tá sabendo Eu disse a ele E ele é uma pessoa de confiança Ela tá com medo Não, mas tem calma Mas eu acho É hemorróida Não, mas Eu acho que você Eu acho que você Você não sabe não Mãe É a barba de mãe Mãe tá embabada Muito pro lado direito Tem a ver com isso Não, eu posso dizer Diga Não me poupe não Fala baixo Não, eu vou falar baixo Eu vou dizer, viu Fecha a porta ali Porque Essa menina Tá cada Tá com cabeluda Sim, diga Eu digo Vou dizer agora Não me poupe Não me poupe Se for logo pra dizer Diga mãe Diga não Escuta Eu vou dizer Timbu 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 Antônio Antônio Bota esse travesseiro Aqui em cima Do dovo de mãe Você sabe o que é Timbu? Timbu É a espada Do Dom Pedro Enfiada No teu Filho de rap Timbu É a espada Enfiada Todinha No teu Filho de rap Timbu Peraí Olha Um 3.007 de setembro Pegue a espada De Dom Pedro Enfie Com Ipiranga E tudo No seu Filho de rap Rapaz Rapaz Oi, oi, oi Tá chamando ele Alô Ei, Timbu Caiu a ligação Timbu É a cabeça do meu P*** Se eu ouvir Uma régua Tô ouvindo não Rapaz Respeite pelo menos Mãe Respeite que nós estamos Na semana da pátria Tu Cadê Cadê a tua nacionalidade Filho de rap Na semana da pátria Tô dizendo Um negócio desse E mãe Dizendo que eu tenho Que não sei o que Que não sei o que Que não sei o que Mais Que eu tenho Uma notícia E tudo Eu julgando Que fosse coisa de mãe E tu vem com esse negócio Desse nome Timbu Timbu É meus O... Timbu É a cabeça Da minha C*** Timbu É a casa É a casa do C*** Timbu É a casa do É a casa do O que é isso?